Polêmica numa prova do curso de medicina em Rio Verde, um professor citou um casal gay numa das questões e os alunos denunciam homofobia por causa dos termos que ele usou. Ele não tem que criar nenhum tipo de discriminação, independentemente da orientação sexual da pessoa. Emprego à vista, aberto um processo seletivo para contratar mais de 1.300 vigilantes penitenciários. Honestidade existe e foi graças a ela que um vendedor de cocada conseguiu de volta os 700 reais que havia perdido. Falei, senhor, não deixe o pessoal pegar esse dinheiro, porque eu tenho compromisso com ele. Brasil em campo na Copa do Mundo, você já sabe onde vai assistir ao jogo? O J2 te dá algumas dicas de lugares animados para torcer pela seleção. Terça-feira, 26 de junho, o J2 já está no ar. Olá, boa noite. Você que está procurando emprego, preste muita atenção. O governo abriu um processo seletivo para contratar vigilante penitenciário temporário. Eu tenho as informações aqui no nosso telão, olha só. Bom, na verdade, não são essas informações, são essas aqui do botão 2. Vigilante penitenciário temporário, são 1.373 vagas com salário de 1.950 reais, mas benefícios. O Ministério Público está vendo com preocupação essa contratação de temporário, só que mesmo assim já tem gente de olho estudando para conseguir uma vaga. Que esses gestos virem rotina. No intervalo rapidinho e a seguir tem polêmica numa prova para alunos de medicina na cidade de Rio Verde. O professor fez uma questão citando um casal gay e agora é acusado de homofobia. Eu te mostro que questão foi essa logo após o intervalo. E na véspera de mais um jogo da Seleção Brasileira na Copa, o J2 te mostra os locais que prometem uma torcida animada para secar o adversário da Sérvia. São 7 horas e 29 minutos. Eu faço questão da sua companhia. 7.31, eu estou de volta para falar de uma polêmica lá em Rio Verde. Alunos de medicina levaram um susto quando estavam fazendo uma prova e chegaram na seguinte questão que eu te mostro agora aqui no nosso telão. Essa é a página da prova e esta é a questão. Vou ler aqui para vocês. Paciente Davi, de 24 anos, estava com abscesso na nádega e seu noivo Serelepe, ao ver aquele quadro horrendo, ficou tresloucado e furou o abscesso com espinho de limoeiro em um movimento rodopiante de bailarino, imitando um beija-flor. A questão segue aí, portanto, falando do aspecto da medicina, mas esses termos usados pelo professor foram muito criticados pelos alunos, tanto que alguns deles chegaram a procurar a ouvidoria da universidade. Nós vamos ao vivo agora até Rio Verde, de onde fala a repórter Marina Demori, que tem mais informações sobre esse caso. Marina, boa noite para você. Boa noite para você também, Matheus, para todo mundo que acompanha a gente. Bom, os alunos resolveram fazer, então, essa denúncia na ouvidoria da universidade porque acharam que os termos utilizados pelo professor que elaborou a questão são termos pejorativos e que ferem a dignidade dos homossexuais. Os alunos também consideraram a questão como sendo preconceituosa. Segundo esses estudantes que fizeram a denúncia, alguns desses estudantes, a prova, essa questão estava em uma prova que foi aplicada por uma turma de 67 alunos do quinto período do curso de medicina. Um deles conversou com a nossa equipe, mas preferiu não ser identificado porque tem medo de sofrer algum tipo de perseguição. Vamos acompanhar. Já o Goiás recebe às 21h30 o CRB de Alagoas no Estádio Olímpico, aqui na capital, e todos os detalhes das duas partidas você confere amanhã no Bom Dia Goiás, às 6h da matina. Estou ficando por aqui, muito obrigado pela companhia, pela audiência de sempre e, é claro, até amanhã. O nome da galera está subindo. Tchau, obrigada.